Mais um programa Fausto Puglia, começando agora para você e hoje um programa todo especial. Olha, gente, esse programa de hoje, você que gosta de informação, não saia e assista o programa até o final. Cada minuto de informação que nós vamos passar hoje vale muito. Vale muito para a sua saúde, para o seu bem-estar e eu tenho certeza que vai somar na sua vida. Há muito tempo eu queria trazer uma pessoa para falar sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje. E eu tenho o prazer de trazer uma colega dentista, doutora Edna Maura, que também é professora, tem os seus alunos em Ribeirão. Só em Ribeirão o curso? Nós temos o curso em Ribeirão, São Paulo e Barretos. Olha só, gente, professora com grupos de alunos em Ribeirão, São Paulo e Barretos. E pacientes também, não é, Edna? Também, nós atendemos em Ribeirão, nós atendemos em Barretos e atendemos aqui em Franca e São Paulo também. Então, é uma pessoa capacitada, experiente, para falar de um tema que muita gente, às vezes, não presta atenção. Isso no dia a dia, noite a noite, sei lá, mais a noite, não é, Edna? Mais a noite, não é? Então, eu queria que você se apresentasse e falasse o tema do programa Fausto Púlia de hoje. É um prazer estar aqui nesse programa e poder contribuir com a saúde de todos nós. Então, meu nome é Edna Maura Faleiros Lopes e Lua, eu sou cirurgiã dentista, eu sou formada pela Unifeb de Barretos, eu fiz o mestrado também lá em Barretos, eu sou especialista em ortodontia, especialista em homeopatia pelo François Lamasson em Ribeirão Preto, eu fiz vários cursos de atualização nos Estados Unidos, no Chile, eu trabalho com ATM e o que veio trazer todo o encantamento para a profissão é a odontologia do sono. A minha defesa de tese do mestrado foi nessa área, nos cuidados com o sono. Então, meu trabalho foi para provar a eficácia do tratamento do ronco e apneia obstrutiva do sono. E hoje o nosso tema, não é, Fausto? Hoje nós vamos falar sobre sono, hoje nós vamos falar sobre ronco, hoje nós vamos falar sobre apneia. Então, fique conosco nessa aula, Fausto. Eu acho importantíssimo você prestar atenção, porque às vezes você tem esse problema ou alguém da sua família tem. Então, você pode se ajudar ou ajudar uma pessoa da sua família. E, por falar nisso, eu quero agradecer à Edna, colega da minha época. Eu acho que nós formamos na mesma época, não é, Edna? Eu acho que eu formei um pouquinho depois de você, não é? Eu formei, já trabalho na odontologia há mais de 25 anos. E eu tenho, desde a época da formatura, um cuidado como um todo, cuidar do paciente como um todo. E eu acho que você vem dessa filosofia também, de cuidar do paciente como um todo. Então, nós cuidamos do sono das crianças, cuidamos do sono dos adolescentes, cuidamos do sono dos adultos e dos idosos. Então, é ronco, ele não escolhe idade, ele não escolhe raça, ele não escolhe. O ronco, eu falo que nós vamos hoje aqui no nosso bate-papo, nós vamos desmistificar o ronco. Porque o ronco, aqui na nossa cultura, é motivo de gozação, é motivo de deboche, é motivo de brincadeira. E, às vezes, deixa as pessoas muito constrangidas, não é, Fausto? Então, eu vejo, muitos pacientes procuram, falam assim, olha, eu vou viajar com a família, eu sou aquela pessoa que tenho que dormir fora do ambiente onde a família está. Eu vou para o rancho com os amigos, eu vou pescaria de homens, principalmente. Muita queixa, falam, eu não estou conseguindo ficar bem no meio dos meus amigos, porque é muita gozação, é muita brincadeira e tem hora que ultrapassa um pouquinho. Então, a gente veio dizer o seguinte, ronco é a melhor coisa que existe na nossa vida. Por que é a melhor coisa que existe? Porque o ronco nada mais é do que um aviso. Então, o nosso corpo, eu sempre cito um paralelo, só para ficar bem claro, para todo mundo entender. Nós temos o nosso carro que nós cuidamos. Quando o carro apresenta, ele esquenta, ou quando o carro apresenta um barulho, nós levamos ele no mecânico para consertar. O nosso corpo, nós temos que cuidar melhor ainda do que os nossos bens materiais. Quando o nosso corpo esquenta, nós estamos com febre. É um sinal que tem alguma infecção. Nós vamos ao médico para saber o que está acontecendo conosco. Ou quando tem algum ente querido, o filho, um amigo, um pai, uma mãe. A febre sempre é causa de muita preocupação. Mas e o som que o nosso corpo emite? Nós estamos dando importância para esse som? Nós estamos olhando para esse som como sendo um sinal, como a febre é um sinal? O som que nós damos o nome de ronco é também um sinal avisando o nosso corpo pedindo mais oxigênio. Então, a melhor coisa que existe, na verdade, é esse aviso. E o nome desse som é ronco. Então, roncar é muito importante porque só um som que chama atenção é capaz de fazer a gente... Não, tem alguma coisa que não está bem. Então, esse barulho é um aviso para a gente procurar o tratamento. E agora, o meu amigo também entrando no universo da odontologia do sono. Notícia de primeira mão. Nós vamos trabalhar juntos para cuidarmos do sono de todos os ouvintes e familiares. Exatamente. E eu queria até ter falado no começo que você é a responsável por eu voltar à odontologia. Eu trabalhei 40 anos no consultório fazendo odontopediatria, ortodontia. E cansei demais, sabe? Cansei, chegou aquele ponto que não tinha mais o que fazer. E eu desanimei, parei com o consultório. E eu sempre pesquisando algumas coisas sobre apneia, porque eu tenho apneia. Tenho apneia e ronco. E eu sempre estava aí, vira e mexe, eu estava pesquisando sobre isso. E me apareceu esse anjo, meu anjo da guarda. Que há muito tempo eu não encontrava, que a Edna Maura encontramos por acaso. E ela me falou que estava, que mergulhou nesse universo do sono. Que é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde. Eu sou uma pessoa, Edna, que eu posso ficar sem comer. Mas, se eu não dormir, eu fico acabado. Então, eu fiquei apaixonado por isso, porque veio de encontro a uma coisa que fazia falta nessa profissão de dentista. Com certeza. Sabe? Isso aí fazia falta para mim e veio preencher alguma coisa. Sabe com o que eu estou parecendo, Edna? Já viu o recém-formado que está doido para ir para o consultório? Eu estou parecendo aquele pessoal que formou agora e já está louco para ir lá no consultório e atender os pacientes. Eu estou me sentindo desse jeito. É ótimo, é uma alegria imensa. Esse universo é um universo riquíssimo. Tem muito conhecimento. Nós precisamos estar sempre atualizando, porque tem muita pesquisa, tem muita coisa nova ainda a ser descoberta. Mas eu falo que Deus coloca tudo no seu devido lugar. Foi numa cafeteria, por acaso, eu encontrei o falso e falei assim, Nossa, quanto tempo a gente não se encontra, que alegria. O que você está fazendo? E a gente, nesse bate-papo, eu falei, não, você é convidado para vir para esse universo da odontologia do sono. E nós precisamos deixar muito claro que aqui no Brasil e a nível também mundial, as pesquisas que estão vindo até nós mostram que mais de 80% da população apresenta algum ruído. Qual é esse ruído? Um sonzinho leve, outros um som mais intenso, outros um ranger de dentes, outros uma respiração ofegante, outros um ronco leve, alguns um ronco mais moderado, outros um ronco severo e constante, e as apneias. Então, o que é uma apneia? Quando nós roncamos, é o sinal, como eu acabei de conversar, contar aqui para vocês, que o nosso corpo está passando para a gente, que entra em média de 50% da quantidade de oxigênio que nós precisamos. Então, os tecidos moles e a faringe, eles fazem movimento emitindo esse som que é o ronco. Mas, quando a passagem, a entrada do ar, essa passagem vai fechando, fechando, e ela fecha em torno de 90% ou mais, e ficando em média 10 segundos fechados, para esse episódio nós damos o nome de apneia. Então, apneias são paradas respiratórias, mas para ser classificadas como apneias, é uma parada respiratória de no mínimo 10 segundos. Olha a gravidade disso. Nós não estamos nos atentando que aquele paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, diminuição da libido, diminuição da imunidade, alteração de humor, será que essa causa, se a causa de todas essas doenças não tem um fundinho lá nas apneias? Não tem um fundinho que começou lá no ronco? E hoje, nós estamos com pressão alta. Hoje, o INCOR, Instituto do Coração de São Paulo, eles fazem muitas pesquisas, porque eles sabem que a maioria dos pacientes com problemas de coração, eles fazem apneia, e muitas apneias graves severas. Então, hoje, os estudos estão mostrando para a gente, as pesquisas nas universidades têm mostrado que muitas doenças estão associadas a uma falta de sono ou a uma noite de sono mal dormida. Aquele sono não reparador. A pessoa deita e fala, mas eu durmo a noite inteira e no outro dia continuo cansado. Significa que você permaneceu deitado e até dormindo, mas você não aprofundou no seu sono. Para que nós consigamos descansar, nós precisamos entrar na fase do sono profundo. Quando permanecemos no sono superficial, no sono leve, nós não descansamos, porque é no sono profundo, que é o sono de ondas rápidas, que ocorrem as trocas hormonais. Essas trocas hormonais são responsáveis, como os médicos dizem, para fazer a faxina do nosso corpo. Então, é muito importante nós estarmos atentos. Então, vamos, qual que é o nosso primeiro sinal? Agora que nós vamos começar a tratar todos vocês e todos os familiares, é bom pensar uma coisa, não esqueçam. Se você ronca, você vem de uma família de roncadores. Então, é importante tratar você e toda a família. Então, qual que é o primeiro sinal? Será que eu preciso ou não fazer o tratamento? Primeiro sinal, você vai observar como você está passando o seu dia. Você acorda com disposição? Você acorda animado? Você está desempenhando bem as suas atividades do dia a dia? Ou você é aquela pessoa que acorda cansada, irritada, nervosa, mal-humorada? Aí você começa a fazer uma atividade e daqui a pouco está cochilando. Você começa a ler um livro, você cochila. Não concentra. Não concentra. Isso nós estamos falando de adultos, mas vamos lá, vamos cuidar dos nossos pequenos. Porque as crianças que vão mal na escola, dificuldade de concentração, dificuldade de gravar o que aprendeu. Aquela criança muito agitada, pode ter certeza absoluta, essa criança não dorme bem. Então, vamos olhar para o sono dos pequenos também. Porque cuidando do pequeno, a gente evita que ele tenha um problema mais grave na fase adulta. E muita gente acha que a criança não está dormindo, está nascendo o dente, não sei. Sempre tem uma desculpinha. E nunca pensa nesse... O que pode ser uma coisa mais séria e também que, conforme a idade, também vai ser uma coisa seríssima. Eu sou uma pessoa que aconteceu isso comigo. Mas, olha, eu vou só chamar o comercial e eu já volto aqui para esse papo interessantíssimo com a doutora Edna Maura sobre o sono. Parece que eu estou com sono agora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em agosto temos o Dia dos Pais. Mas aqui em Marquinhos Automóveis é Dia dos Pais durante todo o mês de agosto. É isso mesmo. Vem até a loja e escolha o automóvel de sua preferência. Escolha o modelo e a cor e faça um Test Drive. Você também pode trazer o seu carro usado para uma avaliação. em Marquinhos Automóveis. Em Marquinhos Automóveis, as menores taxas de financiamento. A ordem é não perder negócio. Em qualquer compra durante o mês de agosto, você ganha um kit churrasco para você saborear com o seu pai. Marquinhos Automóveis. Marquinhos Automóveis, a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Marquinhos Automóveis. Marquinhos Automóveis. Tchau, tchau. 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 Você ronca? Pergunta lá. Pergunta lá. Como é que é lá? A esposa ronca? Não? Ninguém sabe. Então vocês dormem bem. Então eles dormem bem, não é, Edna? Dormem bem. Edna, vamos lá. Vamos passar o máximo de informação que a gente pode e para todo mundo ficar alerta com isso aí. Principalmente com as apneias, gente. Então as apneias são as paradas respiratórias. E não só não entra o oxigênio, como não sai o gás carbônico. Então é uma doença, é uma doença crônica e é uma doença progressiva. Por quê? Todo episódio que é acometido por um período maior ou igual a seis meses, ele é classificado como crônico. Então hoje na literatura nós sabemos que ronco é uma doença, é uma doença crônica, é uma doença progressiva. Bom, mas vamos lá. Então primeiro, todo mundo não gosta de falar que ronca. Sabe? É como se diminuísse a pessoa falar eu ronco, não é? Mas hoje a gente já está olhando para o ronco como um aviso. Nós estamos olhando para o ronco de uma maneira diferente e hoje nós estamos dando o valor que o ronco tem, não é? Então primeiro passo. Se você não sabe se você ronca ou se você não ronca, existem vários aplicativos que a gente pode baixar na internet. Eu sugiro baixar um aplicativo que chama SnorLab. S-N-O-R-E-L-A-B. Esse aplicativo, a pessoa vai ligar o celular quando iniciar o seu sono e quando acordar ela vai desligar, vem na tela já um gráfico e a pessoa pode ouvir os sons que ela emitiu e vai apresentar quantos por cento do seu tempo total de sono você esteve num sono leve, num ronco leve, num ronco moderado, num ronco épico, que é um ronco bem alto. A pessoa vai ouvir. Esse é o primeiro start. É a primeira descoberta, vamos falar assim. Depois, aí ele vem nos procurar, vem até o consultório. E por que procurar o dentista? Vamos deixar claro, o tratamento do sono é multidisciplinar. Eu trabalho junto com os otorrinos, neurologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então, quando o paciente primeiro procura o médico, o médico faz o diagnóstico, e quando detectado que o paciente tem um ronco leve, moderado, ou aquele paciente que até tem um ronco severo, mas não se adaptam com outras terapêuticas, ele também encaminha para que nós possamos fazer o nosso tratamento. Ou fazemos o percurso ao contrário. Primeiro paciente nos procura, nós fazemos o diagnóstico, o primeiro diagnóstico nós vamos gravar com o Snorlep. O segundo diagnóstico, nós fazemos uma marcação com esse oxímetro de uma empresa de São Paulo. O paciente dorme com o oxímetro, e assim que ele acorda e tira o oxímetro do dedo, nós temos um laudo, nós recebemos um laudo. Esse laudo mede três parâmetros, tá? Como é que está a... Como que o paciente passou a noite, se ele teve roncos leves, moderados ou severos, apneias leves e moderados, né? E traz para a gente essas informações para que a gente possa atuar com segurança, né? Se for um ronco extremamente severo, nós já vamos explicar para o paciente que o caso dele já tem uma outra conduta, né? Se for roncos leves, moderados e severos, apneias leves e moderadas, que o dentista está... O dentista que é preparado para esse tipo de tratamento, né? Ele vai efetuar o tratamento, realizar o tratamento, em parceria com o médico, que a gente sempre pede uma avaliação para que o paciente se sinta seguro junto ao nosso tratamento, né? Nós precisamos deixar o paciente muito seguro do tratamento que ele está realizando. Sabe por quê? Eu brinco muito, por exemplo, nós que usamos aparelho, né? Se eu uso aparelho ortodôntico, eu vejo o alinhamento, eu vejo. Então, é mais fácil eu ter mais credibilidade no meu tratamento. Mas nós vamos falar de algo que a gente não vê. Quando eu falo de sono, eu falo de algo, eu sei que eu durmo, mas como eu durmo, eu só sei do meu sono se eu lançar mão desses recursos que nós estamos conversando. Mas eu queria deixar muito, mas assim, ó, não esqueçam, para que a gente tenha vida, mas uma vida com qualidade, nós precisamos cuidar dos três pilares da nossa vida. O pilar principal é dormir. Eu só tenho uma vida de qualidade se eu tiver um sono de qualidade. Os três pilares são dormir bem, se alimentar bem e praticar uma atividade física. Nós não conseguimos viver bem, exercer bem as nossas atividades se não cuidarmos do alicerce. Eu falo que nós estamos, hoje em dia, com a modernidade, a facilidade, a tecnologia, muito preocupados com o telhado, o telhado da nossa casa, a parte estética, as vaidades, que eu sou super a favor. Eu sou super a favor. porém, em primeiro lugar, é o nosso alicerce. E o nosso alicerce, qual é? Dormir bem. Se eu quero fazer um botox, uma harmonização, que eu também faço nos meus pacientes, eu também dei aula há muito tempo em Barreto, São José do Rio Preto, Fernandópolis e Catanduvo. Eu acho uma área nova da odontologia, uma área que também tem muito a ser descoberto. Porém, não adianta nada. Eu mesmo dou aula no curso de harmonização da Orp, em Ribeirão Preto. Um dos módulos é o sono. Não adianta você fazer todo o procedimento estético se você não dorme bem. Os seus tecidos não vão se regenerar. É importante eu dormir, porque, quando eu durmo, eu vou produzir o hormônio GH, que é o hormônio de crescimento. Esse hormônio faz com que os meus tecidos celulares, eles vão ser mais saudáveis, estar mais saudáveis. Então, eu consigo uma harmonização mais duradoura, com resultado melhor, se eu dormir bem. Mesma coisa nutricionista. Não adianta eu ir ao nutricionista, fazer dieta, não fecho a boca, não como nada. Se eu não dormir bem, o meu metabolismo fica preguiçoso, eu não vou emagrecer. O problema maior é o metabolismo. Exatamente. Se não... Mas só consegue isso se dormir bem. Se você não dorme bem, o seu metabolismo fica preguiçoso, fica lento. Outra área. Eu vou ao psicólogo, eu vou ao psiquiatra, eu estou com depressão, é a doença do século. Mas eu só vou ser curada da depressão, eu só vou ter sucesso na minha terapia, se eu dormir bem. Está muito explícito. Está. Se eu não dormir bem, eu vou frequentar todos os tipos terapêuticos, eu não vou ter sucesso, porque o meu corpo precisa de um sono. Precisa entrar em todas as fases do sono. Eu preciso entrar na fase do sono profundo para que eu consiga viver bem. Então, não tem mais desculpa, não é? Não tem mais desculpa. Depois do nosso bate-papo, todos os telespectadores vão cuidar do sono de uma maneira muito carinhosa. Nós vamos olhar para o nosso sono como algo precioso. O nosso sono, o sono dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos parceiros. A partir de agora, a gente vai ter uma visão diferente. E nós vamos entender que em tudo na nossa vida, se eu não dormir bem, eu não vou produzir no meu trabalho. Se eu não dormir bem, eu não vou conseguir ter o corpo que eu quero. Se eu não dormir bem, eu não vou conseguir nem render nas minhas atividades físicas. Por quê? Os médicos explicam muito isso, com muita clareza. Na atividade física, você vai judiar do teu corpo, mas você vai regenerar enquanto dorme. Então, eu ganho massa, eu cresço, meu físico é dormindo, não é na academia, é dormindo. Então, nós agora vamos fazer o convite para que todos olhem com outro olhar para o sono. venham fazer uma avaliação. Nós estamos aqui justamente para isso, para resolver, para ajudar você na resolução do seu problema, do ronco, da apneia, e, consequentemente, dormir bem. Ô, Ergina, me ocorreu aqui agora uma pergunta, e não sei se vai ser pertinente agora, mas, por exemplo, a pessoa que não consegue dormir, e ela usa os ansiolíticos e outros remédios, ela vai ter o sono reparador ou não? Olha, existem vários medicamentos que alteram o nosso ciclo do sono. Então, quando se faz necessário, claro que a pessoa vai fazer uso do medicamento, mas quando ela começa a tratar o sono, a gente, em conjunto com o médico, nós vamos melhorando a oxigenação, consequentemente, a pessoa vai ter mais saúde, o médico vai adequando a dosagem. Eu tenho vários pacientes que, ao longo do tratamento, o médico foi diminuindo a dose dos medicamentos, e hoje, alguns usam uma dose mínima, outros até nem usam mais. Por quê? Porque eles voltaram a dormir e a dormir bem. Então, nós trabalhamos em conjunto com os médicos, e hoje, graças a Deus, a equipe médica de Franca é maravilhosa, porque ela está aberta a trabalhar em conjunto. Isso é muito bom, muito bom, porque todos precisamos de todos, não é verdade? Nessa vida, todo mundo precisa de todo mundo. E, quando a gente está aberta a uns ajudar os outros, a gente só consegue benefício para o nosso paciente. O Edna, me veio aqui também, isso aí é uma coisa que aconteceu com um amigo, e eu me lembrei aqui agora, e queria perguntar a sua opinião sobre essa medicação, já que nós estamos falando do tema sono, um bom sono. O que você acha do Zolpidem? Olha, é uma pergunta muito genérica, porque o uso do Zolpidem é muito individualizado. Então, a gente precisa ver em que condições essa pessoa procurou o médico, em que condições o médico receitou, em que dosagem iniciou o tratamento. Então, eu não estaria sendo minuciosa mesmo na resposta, porque foi um quadro individualizado. Os tratamentos com medicamentos, eles incorrem em inúmeros detalhes. Para isso, a gente precisa fazer uma avaliação muito criteriosa. Quando o paciente chega no nosso consultório, a gente, primeiro, faz um questionário, a gente pergunta os medicamentos que ele faz uso, há quanto tempo faz uso, por que que iniciou, qual foi a queixa, quando que procurou o profissional, qual área procurou, e há quanto tempo faz uso desse medicamento, está na mesma dosagem, ou essa dosagem vem sendo alterada. Tudo isso. Depois, nós vamos avaliar as características físicas da pessoa. E nós vamos somar as duas informações. Nós vamos fazer o nosso diagnóstico. Se esse paciente já faz tratamento com o médico, a gente faz o diagnóstico e a gente pede para que esse paciente ou peça autorização para a gente entrar em contato com o profissional, ou a gente faz uma cartinha, dando o nosso parecer em relação ao sono, com já o resultado dos exames, para que o médico, quando receber a nossa carta, ele fala, não, espera aí, não tem nenhum navegador aqui. Aqui tem dados. Tem dados. Então, o profissional me passou, que relatou esses dados aqui, e ele está pedindo uma possibilidade de tratamento, uma parceria, para que a gente possa aliviar o paciente, ou melhorar a condição respiratória desse paciente. Então, nós fazemos com muito critério. Nós fazemos com muito cuidado. E hoje também, a gente trabalha com o cannabis medicinal. O cannabis medicinal, muitos profissionais conhecem, estudam, sabem os benefícios. Os profissionais ainda não tiveram acesso, ainda tem várias restrições em relação a esse uso. Então, é um momento. No nosso curso, eu apresento o cannabis medicinal para os alunos e a minha formação foi na São Leopoldo Bandique, aqui em Campinas, mas eu fiz na unidade de São Paulo. Então, nós trabalhamos com muito cuidado, com muito critério, e com produtos, com comprovação científica, que tem ajudado inúmeras pessoas a dormirem bem. Eu tenho relatos, sabe? Uma paciente, vou contar rapidamente esse episódio. Essa paciente, ela tem mais de 80 anos, ela dormia às 8, acordava às 11. E falou, eu não durmo mais. Eu já fiz todos os tipos de tratamento que existem na face da Terra. Então, em conjunto com os profissionais que cuidam dela, graças a Deus, ela é saudável, ela não toma nenhum tipo de medicamento, nós introduzimos o cannabis medicinal. Doses, o cannabis é um tratamento individualizado, é muito importante, sabe? Porque depois eu vou contar um outro caso de um extremo que aconteceu. Essa paciente começou a tomar uma gotinha pela manhã, uma gotinha após o almoço, uma gotinha antes de deitar. Hoje, ela deita às 11, ela acorda às 4. Então, ela fala, mas ela acorda cedo. Mas quem deitou às 8 já dormiu muito, né? A qualidade, assim, do dia dela foi fantástica. Ela é muito acelerada. Então, é um relato, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Agora, eu vou citar um caso, porque é muito importante para que todos nós tenhamos esse conhecimento. Eu tenho uma paciente, ela trabalha na noite, né? E ela... A profissão dela exige que ela fique até altas horas acordada, porque ela... É o período dela de trabalho. Então, ela inverte o dia pela noite. E ela é muito agitada, acabava o trabalho, ela estava toda com a adrenalina a mil. Então, nós prescrevemos uma gota. Ela começou, por conta própria, aumentar a dosagem. Então, gente, é muito importante. Claro que não deu certo. Porque não é assim que funciona essa terapêutica. O cannabis medicinal é um tratamento individualizado. Eu acompanho os pacientes de 3 em 3 dias para adequar a dosagem e o horário das tomadas dos medicamentos. Então, cada pessoa precisa de uma quantidade de medicamento naquele determinado horário. E as dosagens são muito baixas. E é um medicamento como outro qualquer, né? Então, é muito importante nós começarmos a conhecer um pouquinho sobre essa terapêutica também. Para que, se você... Alguém falar para você que essa terapêutica, que esse tratamento não é bom, não deu certo, calma. Não vamos emitir nenhum tipo de julgamento precoce. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos nos interar como que está sendo esse tratamento, como que está sendo realizado. Vamos ver qual medicamento a pessoa está tomando. Vamos ver qual horário que está tomando. Qual a dosagem que está tomando. Então, vamos ter muito cuidado. Muito cuidado. E eu já... Eu acho assim, ó. O seu programa, ele é fantástico, porque ele nos dá a possibilidade dessa conversa, de levar essas informações e de esclarecer muitas dúvidas que as pessoas ficam guardadinhas. E eu falo que uma dúvida guardada, ela cresce. Então, se você tiver qualquer dúvida em relação a sono, a tratamento do CONC e apneia, nós estamos à disposição. Entre em contato conosco. Nós vamos fazer o seu atendimento individualizado. Você é único. Não existe ninguém igual a ninguém. Cada paciente nosso é uma joia preciosa, única, que nós vamos cuidar com o máximo de carinho possível. E assim, não demore. Se você percebeu que já começou o ronco, porque se o ronco está levinho, é mais fácil reverter. Se você... Eu sempre comparo como uma escada. Ninguém deitou. Olha, eu não ronco. Essa noite eu acordei roncando alto. Isso não é assim que acontece. Começa um sonzinho eventual, levinho. Uma escada, vamos subindo. Mais constante. Depois, ele vai ficando mais frequente. Vai ficando mais alto. Depois, o som do ronco vai ficando muito alto. Vai ficando bem frequente todas as noites. Não existe voltar. E para voltar, eu não estou aqui em cima. E eu faço um milagre. Olha, ronco e apneia têm tratamento. Não têm cura. Têm tratamento. E todos os pacientes que iniciam o tratamento nunca mais deixam de dormir sem o aparelho. Porque é fantástico. Melhora o humor, melhora a qualidade de vida, melhora relacionamento. 90% dos meus pacientes vêm. Não é a pessoa que vem. É o cônjuge, o parceiro que vem e fala assim. Trata da minha esposa ou trata do meu marido. Porque nós estamos dormindo em quartos separados. E é na nossa entrevista, né? Lá na rádio. Eu até citei. Existe uma pesquisa na Inglaterra que fala que dormir de conchinha prolonga a vida. Então, por favor, casais. Durmam juntos. Durmam juntos. O afeto, o calor humano, o contato é muito importante para a nossa qualidade de vida. Faz parte. Foi Deus que criou. Não fomos nós que inventamos. E dormir bem é uma necessidade. Existe um cientista americano de um centro muito importante nos Estados Unidos, que é o doutor Matt Walker. E ele fala que sono é uma necessidade. Não é uma... Vamos dizer assim, não é um luxo. É uma necessidade. Então, nós precisamos já tomar alguns cuidados. Agora nós vamos falar um pouquinho quais são esses cuidados. Que é a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Higiene do sono é termos um horário. Uma média, né? Não estou falando no final de semana, numa festa, não. No dia a dia. O mesmo horário para deitar. O mesmo horário para acordar. A nossa última refeição. Três a quatro horas antes do nosso horário de deitar. O nosso atividade física também. Não praticar atividade física muito próximo do horário de deitar. Apesar das academias hoje estarem funcionando até meia-noite. Mas não é saudável. Porque a gente pratica atividade física, a gente fica acelerado. Para a gente desacelerar, demora um período. E assim, Deus fez tudo muito perfeito. Existe o ciclo circadiano, que é dia e noite. Quando escurece, é para a gente já ir entrando no clima, diminuindo a luminosidade, diminuindo o celular, diminuindo o computador. Porque é muita informação que faz com que nós fiquemos muito agitados e atrapalha a gente entrar no sono e entrar no sono profundo. O nosso corpo precisa do escuro para fabricar melatonina, que é um hormônio importante para a manutenção do nosso sono e para permitir que a gente entre no sono profundo. Então, manter o quarto arejado, manter a roupa de cama limpa, um travesseiro confortável. Travesseiros muito altos não é indicado. Travesseiro muito baixo também não é indicado. Nós precisamos estar de frente para o espelho e ver esse espaço. A gente desce como se fosse uma linha imaginária aqui na orelha e o nosso ombro, que é o tamanho ideal para o nosso travesseiro. Nós precisamos manter o quarto escuro. Esses dias muito secos, colocar uma vasilha com água, ou quem tem um umidificador, ligar um pouco antes do horário de dormir. O ventilador, ele resseca demais também. Então, cuidado para não colocar direto. Colocar sempre algo para que o quarto fique em uma temperatura agradável. De preferência, quem tem ar-condicionado, abaixo da temperatura do corpo, que é o ideal. Enquanto dormimos, nós diminuímos a temperatura também do nosso corpo. Então, é importante a gente ter esses cuidados. Na higiene do sono, nós temos também uma cinta que a gente pode fazer uso. Ela tem uma bolinha atrás. Eu vou pegar para mostrar. Estamos de volta com a doutora Edna. Olha, gente, informação. O que ela já passou de informação aqui é coisa de... Olha, não... Ninguém pode perder isso. Isso é para melhorar a sua vida, o seu humor, tudo. Você vai ter uma vida bem melhor se você fizer pelo menos 80% do que ela está falando. E eu agradeço mais uma vez à doutora Edna que eu estou voltando, o pessoal que encontra comigo na rua. e falo, doutor, como é que está? Não, eu aposentei. Não. Então, para todo mundo que sempre me pergunta, eu estou voltando à odontologia a partir de agora com a doutora Edna. E vamos ver se a gente faz uma parceria de sucesso, não é, Edna? Eu acho que Deus não faz nada pelas metades. Ele não teria colocado a gente naquela cafeteria, tomando aquele cafezinho, naquele dia, um dia aleatório, e a gente entrar justamente nesse tema. Então, eu acho que quando Deus planta uma semente, é porque Ele tem muitos frutos para a gente colher, eu tenho certeza absoluta. Então, e nós não estávamos na mesma mesa. Eu estava numa mesa, tomando café, a hora que eu saí, ela saiu também para pagar, porque a gente já estava indo embora, e encontramos e começamos essa parceria. Foi assim, foi muito aleatório, foi uma coincidência. Não existem coincidências. Eu acho que é porque nós tínhamos que conversar, eu nunca tinha ido naquela cafeteria, eu fui por acaso, acabamos nos encontrando, e quando estávamos saindo, que eu comecei a contar para vocês sobre o universo da odontologia do sono, e você se encantou com essa nova possibilidade. Eu já era encantada, eu sempre estou pesquisando, procurando, e é difícil hoje, às vezes, você não ter uma orientação, e você já ir para a internet, às vezes, você acaba absorvendo alguma coisa que não é legal. Então, é bom a gente ter a orientação de uma pessoa experiente como você para a gente fazer as próprias pesquisas. Claro, claro. Então, com certeza, nós temos o nosso curso, esse curso que o Fausto vai fazer agora é um curso VIP, é um curso básico da formação básica, depois nós temos o que nós chamamos de quatro estações, são quatro eventos anuais, onde depois você vai estar conosco, porque tudo que tem de novo, tudo que tem de mais moderno, todas as pesquisas recentes, aí são módulos de atualização. Então, é um estudo contínuo que a gente vai ter sempre, são módulos, a primavera, verão, outono e inverno, para que nós possamos atualizar nessa área, mas para que a gente faça atualização, primeiro a gente precisa do básico, é nesse básico que nós vamos estar juntos na semana que vem na Orp, lá em Ribeirão Preto, que vai ser um prazer, é um grupo, é um grupo VIP, porque é onde nós podemos trocar mais experiências, mais conhecimento, e temos professores convidados também. Então, vai ser muito bom. Que beleza, que beleza. Vamos lá, o que você vai trazer para nós agora? Então, nós continuando, o nosso bate-papo aqui sobre a higiene do sono, existe essa cinta, como que é? Vou mostrar aqui para vocês, é uma cinta de velcro, vou abrir para vocês darem uma olhada, essa nossa aqui é personalizada, e aqui, no meio da cinta, tem uma bolinha, essa é uma bolinha mais flexível, e nós temos esse outro modelo, onde nós temos uma bolinha de tênis, é uma bolinha mais rígida. Qual é a finalidade dessa cinta? A pessoa, quando vai dormir, ela coloca a cinta, ela vai encaixar de acordo com o tamanho, essa bolinha, ela fica aqui nas nossas costas. Então, quando eu vou dormir de barriga para cima, em decúbito dorsal, a bolinha não deixa, é uma posição que ela não deixa eu permanecer enquanto durmo. Por quê? Porque nós temos cientificamente comprovados que todas as pessoas que dormem em decúbito dorsal e barriga para cima, elas roncam mais. Então, é um ronco mais frequente, é um ronco mais constante, e evolui para uma apneia mais rapidamente. Então, dormir com essa cinta, com a bolinha aqui nas costas, ela não machuca, ela é bem, ela se adapta a qualquer pessoa, faz com que a pessoa consiga dormir de lado, que é a melhor posição para os roncadores. Nós, eu sempre digo, nós precisamos mexer enquanto dormimos. Por quê? Nós sabemos que a nossa pele não suporta o peso dos nossos ossos, por isso que as pessoas acamadas ocorre ali uma diminuição da circulação e coloca as feridas, as escaras. Por isso que o doente sempre está, os cuidadores sempre estão mobilizando para que ocorra a oxigenação dos tecidos. Então, é muito importante estarmos sempre mexendo, todos adultos ou qualquer idade, saudáveis, mexem na cama o tempo todo. Mas, para as pessoas que são os roncadores ou apneicos, é muito importante fazer o uso dessa cinta, porque vai fazer com que ele não permaneça na maior parte do seu sono em decúbito dorsal. Então, faz parte da higiene do sono o uso da cinta. Outra coisa que eu lanço mão são os olhos essenciais. Os olhos essenciais são super importantes para ajudar a gente na indução e manutenção do sono. nós temos esse óleo essencial nosso da odontologia do sono que é um blend de vários óleos que ajuda a gente também a entrar no sono profundo. Foi tão interessante ontem eu estava atendendo uma criança e essa é super agitado, super agitado, não parava um minuto. E eu coloco sempre o aromatizador. E aqui eu coloco as essências e eu coloquei uma essência de lavanda passou um pouquinho enquanto eu atendi os familiares a criança dormiu. Eu uso a lavanda. A lavanda é excepcional. Então no nosso curso também nós vamos falar dos óleos indutores e mantenedores do sono os alimentos que são indutores e mantenedores do sono porque dormir bem é um conjunto é uma atitude. Então usar uma roupa confortável uma roupa ou pijama ou a escolha da pessoa mas que seja confortável usar a cinta se a pessoa se alimenta 3 a 4 horas antes de deitar ela pode fazer uma refeição leve a gente sempre sugere uma fruta por exemplo a banana com mel são alimentos que ajudam no sono a banana com mel então eu sempre falo antes de deitar na refeição intermediária como uma banana com mel que é um alimento que alimenta indutor do sono e é fácil achar barato de comprar tem em tudo quanto é lugar porque nós precisamos facilitar a vida das pessoas não adianta eu falar olha você vai precisar de um produto que só acha em tal lugar em tal época do ano a pessoa não vai fazer uso não faz uma vez e nunca mais e não vai resolver então dormir bem é uma mudança de hábito é uma a pessoa tem que ter atitude ela tem que olhar para si e falar eu quero para mim qualidade de vida eu quero dormir bem eu quero ter um dia produtivo estar bem com os meus familiares com os meus amigos onde eu estiver então dormir bem é também uma escolha e hoje todos nós estamos procurando isso qualidade de vida é o que mais se ouve dizer em todas as áreas não é verdade então fazer uso beber bastante água agora aí os pacientes me perguntam mas se eu beber muita água antes de deitar eu vou levantar para ir ao banheiro então veja bem você beba água até também uma duas horas antes de deitar e antes de você deitar você só molha a boca esse tempo muito seco resseca a boca resseca as vias aéreas até os respiradores nasais não conseguem respirar bem com tantas queimadas com um período há quantos meses não chove na nossa região então esse período todo mundo não está dormindo bem não está conseguindo porque está difícil respirar né então é tomando esses cuidados nós vamos ter condição de ter de ajudar no nosso sono de ter uma noite de sono e uma noite de sono de qualidade né então é muito muito importante e agora eu acho que o que a gente não pode deixar né de falar aqui para todos os telespectadores que nós estamos nesse projeto de cuidado da pessoa como um todo né você está entrando de cabeça agora nesse universo nós já estamos atuando eu trabalho com odontologia do sono há mais de 15 anos eu tenho uma casuística grande e eu tenho resultados excepcionais sabe qual que é a nossa maior dificuldade a pessoa começa a dormir bem ela acha que não precisa voltar no consultório mais aí não pode é igual eu falo que tratar do sono é igual usar óculos todo ano a gente vai ao oftalmologista e faz a nossa consulta controle né para ver se está tudo bem se precisa mudar o grau se e o nosso médico vai nos orientar o melhor assim nós dentistas do sono vamos cuidar do sono dos nossos pacientes porque de um ano para outro a vida da pessoa muda às vezes ela engorda um pouco mais às vezes ela teve um trauma às vezes ela precisou fazer algum tipo de cirurgia algum tipo de tratamento então nós somos dinâmicos então além de tratar nós vamos ter um encontro anual com todos os nossos pacientes é isso que nós vamos nós vamos passar para os nossos pacientes e vamos procurar trazer aí a paz paz no lar né os relacionamentos vão ficar mais mais duradouros muito bacana né e assim olha a principal queixa é a diminuição da libido se você não dorme bem você vai ter problemas sim com o seu parceiro com a sua parceira então venha você também cuidar do seu sono divulguem para os seus amigos conta para todo mundo que existe tratamento que dormir bem faz você melhorar seus relacionamentos faz você voltar a dormir com o seu parceiro faz você desempenhar bem todas as suas atividades em todas as esferas olha que bacana eu quero agradecer eu quero agradecer a um toque todo especial que nós tivemos no programa de hoje que foi a trilha sonora que foi o seu passarinho lá o canarinho que estava estava cantando eu tenho um mascote eu tenho um mascote aqui no consultório ele é responsável por desestressar todo mundo que chega muito bravo nervoso e cansado quando você chega e você ouve o canto de um pássaro você muda todo o seu humor então eu sempre falo onde estivermos vamos fazer diferença vamos fazer com que as pessoas que encontrem conosco levem algo de melhor do que eles já tinham e esse é o nosso propósito o nosso mascote traz alegria para nós e nós vamos devolver saúde para os nossos pacientes bacana e falando para você terminando o nosso programa que a doutora Edna e eu estaremos juntos aqui nesse consultório aqui é o consultório da doutora Edna e nós vamos tentar eu pelo menos vou tentar acompanhar esse ritmo quase que frenético do ronco da apneia de tudo ranger de dentes essas coisas que os dentistas que estão aí conhecem bem muito obrigado Edna por essa por essa entrevista maravilhosa e esperamos logo logo voltar com novidades sobre esse tema que às vezes passa em branco com certeza nós vamos trazer uma atualização desse tema porque agora que a gente introduziu o tema para todos vocês nós vamos começar a tirar todas as dúvidas à medida que forem surgindo as dúvidas que o pessoal for trazendo o feedback do que ouviu aqui não é Fausto a gente volta ao vivo para esclarecer todas as dúvidas nós não vamos deixar porque a dúvida de um pode ser a dúvida de várias pessoas às vezes a pessoa fica um pouco constrangida não quer perguntar porque ela pode achar que eu não quero eu não quero denunciar que eu ronco olha as perguntas podem vir anônimas o importante é você ter saúde e é importante você divulgar a saúde onde você estiver então nós podemos voltar aqui para trazer todas as respostas de todas as dúvidas de todos os telespectadores muito obrigado Edna obrigado a você que esteve conosco nesse programa maravilhoso e nos encontramos no próximo vídeo e no próximo vídeo